a par do senhor a todos boa noite estamos iniciando mais um momento de fé hoje 25 de fevereiro o projeto a marca da promessa traz o devocional do dia 24 para a leitura iniciamos no livro de lucas capítulo 6 versículo 36 e a palavra diz sede misericordiosos como vosso pai é misericordioso amém e graças a deus meditando no versículo nesta noite comparar-se com deus é pura perda de tempo pois ele é infinitamente superior a qualquer ser humano por isso o que disse jesus com essas palavras é totalmente inútil é claro não é a não ser que ele esteja pregando a lei ora todo mundo sabe que a lei só condena então estamos condenados e fim de papo no entanto ele falava com seus discípulos para quem não havia mais necessidade de pregar a lei suponho que a essa altura eles já estivessem convertidos nesse caso ele dava conselhos a quem precisava de orientação mas de qualquer forma ainda pesava a comparação com deus é que jesus estava aqui dando um conselho prático e nesse caso deus seria também um modelo a ser seguido e como ele seria o modelo sendo bondoso para com os ingratos e maus assim como ele foi bondoso para com os discípulos discípulos que também eram maus discípulos esses que também fomos nós e que de alguma forma continuamos a ser aliás a diferença entre nós e os pecadores digamos assim manifestos é que nós reconhecemos a nossa maldade lutamos contra ela e a misericórdia que temos é reflexo da divina para conosco jesus portanto apela para a misericórdia de deus em nós para que apliquemos em nossos inimigos fazendo assim neste mundo uma antessala do céu pois como disse o apóstolo em primeiro de timóteo capítulo 2 versículo 4 deus quer que todos se salvem e chegue ao pleno conhecimento da verdade com a fé em cristo pois fé que temos pela misericórdia de deus em nós também teremos a divina misericórdia para com os ainda pecadores meu pai senhor meu deus tu nos amaste com um amor e merecido por nós e este mesmo amor tu queres que entreguemos ao próximo queremos fazê-lo mas nem sempre o conseguimos ajuda-nos a amá-los para o bem deles e a tua glória em nome de jesus amém e graças a deus